Fala curioso e fala curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, se hoje nos orgulhamos de banhos acima da média mundial, os hábitos de higiene dos brasileiros já foram extremamente precários. Alguns estrangeiros pisaram aqui nas nossas terras tupiniquins e não tiveram uma boa impressão no quesito higiene. E nós, no vídeo de hoje, vamos descobrir alguns fatos bem chocantes do século XIX. E cá pra nós, o pessoal era bem nojentinho, tá? Mas, antes de irmos para o vídeo, eu quero te pedir uma coisa bem atual aqui do século XXI. É justamente o seu like. Esse like vai ajudar demais pra que esse vídeo alcance mais pessoas curiosas como você. Muito obrigado pelo seu like. Oi, meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Fala do Mundo. Lavado significa limpo com água ou outro licor. A palavra higiene, por exemplo, não constava nos dicionários do século XIX, momento em que muitos viajantes estrangeiros passaram por aqui. Nem por isso o tema lhes passou despercebido. Também pudera, né? As coisas e as pessoas não eram tão cheirosas quanto a gente vê aí nos livros românticos e também nos cinemas. Casas? Essas eram repugnantemente sujas. Ainda piores eram as cozinhas. Fossem de pobres ou de ricos. Um compartimento sujo com um chão lamacento, desnivelado, cheio de poças d'água, onde, em lugares diversos, armam fogões formados por três pedras redondas, onde colocavam as panelas de barro em que cozinhava as carnes. Raramente o interior das habitações era limpo. Quando muito, era varrido por uma vassoura de bambu. Água no chão? Nunca ninguém lavava o chão. As paredes, apenas caiadas, tornavam-se amarelas. Afim de tornar os quartos toleráveis e deles expulsar o mau cheiro, costumava-se queimar plantas odoríferas. Tais odores também mantinham afastados os atacantes invisíveis, que eram justamente os mosquitos, baratas e outros insetos. No colégio jesuíta do Maranhão, os reverendos padres preferiam espalhar vasos com cheiros, ou seja, com ervas aromáticas com o mesmo objetivo. Os penicos estavam em toda parte e seu conteúdo, sempre fresco, era jogado nas ruas e praias. Acostumado aos gabinetes à inglesa, o comerciante inglês John Lukok queixava-se que entre as piores inconveniências domésticas, havia certa tina destinada a receber todas as imundícias e refugios da casa. Tina, pra quem não sabe, é um tipo de recipiente ou um balde que a galera colocava lá justamente pra colocar lixo, fezes, urinas, enfim, qualquer tipo de lixo que fosse descartado depois, né? Em alguns casos, essa tina era levada e esvaziada diariamente. Já em outros casos, apenas uma vez por semana, de acordo com o número de escravos. Mas independente disso, estava sempre carregado, já de sobremodo insuportável. Até encher, tais perfumadas tinas ficavam isoladas no compartimento chamado secreta. Quando chovia, eram esvaziados nas ruas e o excremento secava sob o sol. E ficavam secando por muito tempo lá, até porque nessa época ainda não existiam esvarredores de rua. Então você imagina o quão fedorento eram as ruas, né? Nessa época, de acordo com esses dejetos que eram jogados lá, né? Os esterquilíneos, como os chamou o bem-humorado Hernani da Silva Bruno, eram facilmente reconhecidos. Cobriam-se de uma espécie de cicuta, planta popular conhecida como erva-salsa. Em outras palavras, era um penico que eles colocavam em algumas plantas odoríferas para amenizar o mau cheiro. Esses penicos geralmente ficavam escondidos aí no jardim, ou então eles colocavam aí bem encostados a paredes e cobriam aí com tábuas para que ninguém visse ou sentisse o mau cheiro. Ou às vezes, por muitas vezes na verdade, né? Eles colocavam atrás de cercas de trepadeiras para que as pessoas não vissem, porque eles achavam que esse tipo de penico era vergonhoso para as suas funções. Não, nada a ver, irmão. E lá nesse esconderijo, os penicos ficavam até que um tigre viesse buscá-los para esvaziá-los. Mas calma, o tigre não é um animal, tá? Não é um tigre de verdade. Esse, na verdade, era o nome do tipo de escravo que vinha buscar esses excrementos para poder esvaziar nas praias, ou poder esvaziar nas ruas ou rios. Então, os nomes desses escravos eram escravos tigres ou escravos tigreiros. Inclusive, era um escravo que sofria muito preconceito por ter essa função. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo exclusivo falando sobre os escravos tigreiros, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho e vou produzir para vocês também, beleza? Agora vamos sair desse banheiro porque tá uma catinga miserável, né? E vamos aí para os quartos, né? Um local mais confortável aí, entre aspas. Sobrados costumavam oferecer um quarto para os pais e camarinhas apertadas para as moças. As janelas pouco se abriam e as camas úmidas de suor não recebiam sol. Imagina você o mau cheiro que ficava quando esse suor da cama secava, né? Eu imagino que seja muito fedorento. É muito forte. Negócio impressionante. No pequeno quarto havia mosquiteiro, colchão duro, travesseiros redondos e excelentes lençóis. Sinal de que, apesar da sujeira, a roupa branca era valorizada. Quanto aos habitantes, a maioria deles vagavam pelas ruas vestidos com casacas pretas, velhas e coçadas. As calças nos joelhos eram atadas com fivelas de brilhantes fantasia. As meias eram algodão nacional. O número de pessoas de aparência respeitável, segundo Lukok, era bem reduzido. Mas passando para a parte boa que é a parte da comida, garfos e facas já começavam a ser usados, apesar de serem bem desaparelhados e bem estranhos também. Além disso, considerava-se uma prova incontestável de amizade alguém comer do prato do seu vizinho. Guardanapos, coisa rara, mesmo na casa do governador. Já em relação aos banhos, só em caso de doença. Por quê? Não acredito. Contam biógrafos que, picado por um carrapato na fazenda de Santa Cruz, onde passava o verão, teve a perna inflamada e muita febre. Os médicos lhe recomendaram um banho de mar. O rei tinha pavor de ser atacado por peixes ou crustáceos. E por isso, mandou construir uma caixa de madeira, dentro da qual era mergulhado nas águas da Praia do Caju, nas proximidades do Palácio de São Cristóvão. Pense no recheio de pra que isso, né? É verdade. Esses mergulhos improvisados na Praia do Caju, a conselho médico, são a única notícia que se tem de um banho de Dom João nos 13 anos em que permaneceu no Brasil. E os banhos não eram nada apreciados pelos homens. A sensibilidade olfativa dos colonos continuava longe daquela que já se instalara na Europa, pois mesmo para limpar, usavam-se produtos fétidos. Os tintureiros, por exemplo, misturavam urina e vinagre para fixar as cores dos tecidos e couros. O mau cheiro dos produtos de limpeza não impedia, contudo, que se tomassem certos cuidados. Debré disse o seguinte em 1816. As lavadeiras brasileiras, aliás, muito mais cuidadosas do que as nossas, têm a vaidade de entregar a roupa não somente bem passada e arranjada em ordem, mas também dentro de uma cesta e ainda perfumada com flores odoríficas. Qualidade nessa época não era se lavar, mas sim vestir roupas limpas, o que acabava sujando com a sujeira do próprio corpo, né? Então, não fazia muito sentido, mas era uma questão aí de qualidade nessa época. Roupa limpa todos os dias? No caso dos padres jesuítas, a resposta era não. Só trocavam de camisas às quartas-feiras e aos sábados. Maus modos também eram notados. Defecar e urinar em público, expondo as partes íntimas descaradamente, descaradamente, chocava os viajantes. Que o diga John Barrow, que registrou o hábito de as mulheres urinarem descaradamente nas ruas do Rio de Janeiro. Até as primeiras décadas do século XIX, da higiene pública, quem cuidavam eram as águas da chuva, os raios de sol e os diligentes urubus, resumiu Capistrano de Abreu. Pelo buraco da fechadura, os europeus e outros viajantes vinham os brasileiros ainda bem longe das boas maneiras. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer ainda mais esse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui no canal Fala do Mundo, então por favor, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque todos os dias você irá receber conteúdos incríveis como esse e históricos aí pra você que é amante da história, hein. Quer bater um papo comigo? Então não se esqueça também que nós temos um Instagram, tá aparecendo aqui pra você, ó. Fala do Mundo e lá você pode mandar sugestões de vídeo e também pode mandar uma sua mensagem de carinho lá pra mim, que eu também vou ler, claro, e vou responder você, viu. E outra coisa, se você ama o universo literário, nós temos aqui uma extensão do canal Fala do Mundo, que é o canal Fala do Livro, apresentado por nossa Cris Silva. Nossa lindíssima e bela Cris Silva apresenta lá pra você tudo sobre o mundo literário. E vai estar aqui, ó, disponível, vai estar, não, estará, poxa, quase que não sai, hein. Estará disponível pra você aqui o link com o canal da Cris Silva, o canal Fala do Livro, e lá você poderá se inscrever e diga, ó, eu vim pelo Fala do Mundo, tá, e ela vai ficar super feliz, eu garanto pra você. Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo, aqui na sua telinha, mais ou menos aqui, ó. É só você clicar e passar mais um pouco de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein. Fui!